Bom dia, nós vamos estar iniciando o culto e estarei fazendo uma oração para a gente agradecer e começar o culto. Queridos pais, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, obrigado, Senhor, por poder estar aqui louvando e agradecendo muito por nós, Senhor. Pedindo que o Senhor esteja aqui neste momento, Senhor, falando conosco, Senhor, possa estar nos nossos corações, que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos guardar e guardar aquilo e possamos exaltar tudo aquilo para o mundo e para o Senhor e para o Senhor. Porque eu não posso, pelo nome de Jesus, que eu agora agradeço a mim. Queridas, ou as lindas dos irmãos e saber se tem visitantes neste momento, eu vejo um rosto que os amigos de dois que não são normalmente. No corriqueiro a gente vê, né? Do lado de um amigo. Ah, só mesmo? É o que eu falo, o senhor ali, eu não conheço. Ah, sim. Ela, sim, eu vejo sempre. Sejam bem-vindos. E o... Esqueci o nome dele ali. O irmão da Joaça. Jesus, seja bem-vindo e vamos estar lendo Mateus capítulo 1 versículo 18 ao 25 todos de pé todos juntos ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim pensando Maria sua mãe esposada com José antes de ser de pai achou-se que ele foi servido do Espírito Santo então José seu marido como era justo e ela não queria afanar e tentou deixá-la secretamente e por onde andando ele disse esse que em sonho me apareceu o anjo do Senhor dizendo José o anjo do Senhor e o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher e não ameceu até que o homem de seu filho o primogênito e pôs em nome de Jesus Amém Nesse momento que eu fiz o equipe de louvor Amém 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 As estrelas As estrelas e a sua mão e o Deus e o Deus e a sua mão Deus com a minha salida e a sua mão o rei é pra mim Deus tem um sentido do Natal por glória em seu lugar e o rei é para nos salvar o rei é Amém Amém É meu dia, meu amor, eu senti, Juga nessa casa, ele é sempre E escolhi em meu viver, eu confio E eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Mas agora é a pensada, a pensada Para mim é a pensada, eu não sei, não sei, não sei Ajuda a correr a caminhar, tudo é que é pra mim Tudo é que é pra mim Tudo é que é pra mim Agora nós temos a vista da semana Com união de mistérios, hoje após o culto O pastor perde um minutinho com os irmãos E na quinta-feira temos o culto de estudo bíblico e oração Às 19h30 aqui na igreja No domingo o culto matutino às 9h e após divisão classe E logo mais à noite o culto de celebração às 8h E os irmãos que tiverem avisos para serem projetados Que estejam falando com a equipe de multilídea Com antecedência para nós estamos colocando nos avisos Agora fica com o Daniel A gente fica sem mim, foi a minha parte Fica alguns dias essa primeira igreja, eu estou bastante contente de estar aqui com as irmãs de hoje e estou contando meus dias, essa semana, se Deus quiser, será a última semana, eu estarei lá no estabilho, no dia que vem essa noite, essa hora, eu estarei lá tranquilo, sem ter a cabeça de precisar de trabalhar na segunda-feira, na sexta-feira, na quarta, na quinta, e assim, vai, Deus quiser, eu preparei uma música, vamos para nós cantar aqui, para cantar, noite santa, Essa música é uma música muito bonita, a música vamos reconhecer, mas com uma outra letra, mas é uma música que vai falar aos nossos corações essa noite, tenho certeza disso, não só nós que estamos aqui, talvez alguns do canal que estão assistindo, isso vai falar muito do coração deles também, Como falou o Guilherme, quando eu estava ensaiando essa música, tinha dado um momento que eu parava de ensaiar, porque ela emocionava bastante a gente, vamos lá naqueles músicos, já cantando os irmãos, vai ver a letra, meditem nessa letra, é uma letra muito gostosa, é uma letra muito gostosa, é uma letra muito gostosa, é uma letra muito gostosa de se ouvir, ok? Muito bem. A letra muito gostosa, é uma 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 letra muito gost Até que Cristo, Jesus, resplandecer Nasceu Jesus, o mundo frio seja Na esperança de um novo amanecer Anjo e minha, ouvir a força de sergio Nasceu Jesus, o mundo frio seja 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 Jorilha do Brasil, o rei dos meus, a noite divina nasceu. O salvador, a noite divina nasceu, o salvador. É um momento especial para os jovens e adolescentes. Peço que os jovens e adolescentes estejam subindo o pau. Vamos estar fazendo o jornal de Natal para encontrar a manchetura. Jorilha do Brasil. 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 Hoje é Natal, e em quase toda a terra quer Natal. Em quase todos os corações, hoje é Natal. Muitos não conhecem o menino de Deus, nascido na ponte doura de Belém. Os pastores estavam guardando os trabalhos na região da noite. Os pastores estavam guardando os trabalhos na região da noite. Os pastores não tiveram medo, mas o anjo lhe disse em todas as suas mãos. Não temais os reis que vos trazem moda de grande alegria que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o anjo, a infanestícia, que voltarei ao seu filho em volta de um anjo. E apareceu no céu uma multidão dos adversos celestiais. Louvando a Deus de fé. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Pai, eles tiveram um grande movimento e formam preços de Deus. E a lei da ponte de Deus. E a lei da ponte de Deus que é Maria. Entre José e Maria estava o Filho de Deus. Mas muitos não conhecem o Natal verdadeiro. O que acontece primeiro dentro do coração. O que o mundo comemora hoje. É o Natal dos presentes. O Natal das festas e o vinho que lhe torpece os mentiros. Para quem não conhece o caminho da manjedoura, hoje é o dia dos enfeites. Dos enfeites que se gastam e se perdem com o tempo. Uma bicicleta para o Marcelo. Uma boneca para a minha luz. Um bolado, um vestido e só para os homens. E o que eu me mais feliz. E decoração da casa. Gostou de uma só coisa? Mela água de Natal. E a palavra ficou inventada. Mas este é o alvo comércio. E dos que não conhecem é Cristo. O que é que os irmãos estávamos? 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 É a felicidade do amor ao próximo quando se divide a sempre. É a alegria sincera na imortal esperança. De quem aceita para sempre a Jesus, o Deus feito criança. A mensagem maior de fé. E a certeza da vida eterna. Que só se consegue obter por caminho da nojetoura. E leva até o pautório. E assim será a paíra de Natal. Em toda a terra, em cada coração, sempre em Natal. Aplausos um momento de intercessão vamos então agora estar passando para o nosso momento de oração mas hoje nós iremos fazer diferente hoje nós não iremos fazer pedidos hoje nós estaremos agradecendo a Deus porque esse é o culto de Natal nós vamos comemorar no nascimento de Jesus e por ele ter nascido em nossas vidas em nossos canções somos criados a ele então hoje nós teremos a oportunidade de estarmos agradecendo tem algum irmão que expõe o pedido de gratidão? ou o agradecimento maior pedido? uma rosa? agora dia 21 eu vou fazer 24 horas para você eu não vou comer nem perto de mim para a alegória do céu e da sua história eu sou grata e a dever de ter lá de luta nesses anos todos e deste ano que através das lutas que nos perdi e se pudesse também temos a alegória glória a Deus amém por isso nós não teremos que preocuparmos com o microfone hoje porque nós não estamos transmitindo ao vivo então nós estamos aqui entre família né? então os irmãos podem quem mais quer expressar motivo de gratidão? o pastor agradecer a Deus e a gente agora em dezembro eu tenho 37 anos de batismo e a desde que você foi o tempo para ser vindo a Cristo há 15 anos e converti crianças de 9 anos de idade eu louvo a Deus porque Deus tem sido bondoso esse tempo todo e também agradecer pela formação da nossa vida somos grata a Deus que a Dita acompanhou mais uma parte na vida dela né? e que pedimos a Deus também que Deus continue abençoando só temos bênçãos a receber né irmãos? por estarmos aqui hoje quantos irmãos gostariam de estar num culto de gratidão de louvor a tradução ao nome do Senhor Jesus mas não tem oportunidade porque às vezes está doente numa cama num hospital desejoso de estar aqui e nós estamos e por isso nós estamos alegres por isso nós vamos estar dividindo agora em três para estarmos orando agradecendo a Deus um período de 5 minutos hoje não vale pedir irmãos eu já estava quase pedindo né? mas o hábito nosso é tão grande de estar sempre pedindo que a gente quer pedir mas não vamos agradecer porque nós temos muito mais que agradecer a Deus do que hoje pedir eu tenho certeza então escolhe três aí não vale marido né mulher né filha é três irmãos que oram e não costumam muito orar tá bom? junto cinco minutinhos e os meninos vão se convidar para ver cinco minutinhos e ao que? e aí Obrigado.